Flávia é sobre o testemunho do Waldson, ele é uma pessoa que transforma vidas, eu quero aqui transmitir um pouco isso, é a mensagem de todos nós da Secretaria de Justiça que trabalhamos com você, convivemos com você, o tanto que nós lhe admiramos, o tanto que você faz bem naquela instituição, naquela casa, o tanto que nós nos orgulhamos de ter você na nossa equipe, de ter você trabalhando com a gente, e principalmente o tanto de coisa boa que você faz. O pastor estava falando aqui que você é artista, você é escritor, pintor, mas você é um talento raro, hoje eu pude conhecer um pouco mais da sua história de vida, isso só aumenta a minha admiração com você e aumenta também a minha identificação, porque um pouco do que você falou sobre o seu pai também tem a ver com a minha história de vida, depois eu posso conversar um pouco mais com você sobre isso, mas é fantástico a forma como você encara os desafios, e eu me sinto aqui à vontade para dar esse testemunho, mas é dar principalmente uma palavra de agradecimento, de agradecimento pela forma como você trabalha, pela forma como você respeita as pessoas, e eu lhe digo com toda certeza que isso é muito raro, muito raro no Brasil que a gente vê hoje, muito raro no Piauí que a gente observa, muito raro nas famílias, nas igrejas, enfim, nas instituições, na Secretaria de Justiça, é raro a gente ver uma postura como a sua, e eu tenho muito orgulho de trabalhar com você, muito orgulho, não sou seu chefe, trabalho com você, parabéns. E quando eu crescer, eu quero ser igual a você.